Música Toca só, sem vacilar, preste atenção Bicho, bicho, espera lá Tá ligado, tá ligado Tá ligado do que? É você? Adora fuck, mas odeia quem é favela Sua cegueira transformou somente numa sela De gente assim o que espera? Melhore por favor, melhore por favor Fante de black, mas quando vê preto esconde a bolsa Acostumado que três pretos chutam de terboca Problema nunca foi classe nem cor Liberdade é cada um ter seu devido valor Odeia o Black, Dread, ama a raga Odeia nordestino que ama os forró do Gonzaga No sangue do Batuque quebra com o piso de casa Ei, sabe de cor racionais, mas não entende o que eles falam Culto e sou funk, Brooklyn, não brisa em novela Por que que eu não falei com ela? A coisa mais ridícula é se achar o melhor da espera Pé no chão, por favor, pé no chão Adoro a funk, odeia quem é favela Adoro a funk, odeia quem é favela Aí não tem jeito Adoro a funk, odeia quem é favela No moral analisando o conteúdo geral Adoro a funk, odeia quem é favela Por alguns pode até aparecer no final Pegada pequim, Tufak, Shakur, Comarga, hippie Genes de Aplin, só que feitinho Vai lá pra trás e se faça uma tour Veja a influência que faz você ser Você do início ao fim Odeiga drag, odeia rasta Mas ama reggae, meu já abasta Não passa punk, no pano rasga Enterrada é artista com o cérebro É um revólver, não vem paga Adelã, caixando que os problemas que são Adoro funk, mas odeia curte avão Ela adora crioulo, mas detesta tudo os repão Sem razão todo mundo briga Em casa que falta pão Brasil é ringue Caminho de pitbull com tubarão Fala Então qual é o jet de hoje? Então, eu estou aqui numa quebrada Está rolando um rap aqui Um churrasco Na quebrada? Fechou, vou encostar Ah, demorou? Você tem coragem? Tranquilo, encostaram, fechou? Ah, então cola, te espero então Não aguento o racismo Odeio o preconceito Que é visível, que é escondido Em algum lugar do peito Hummm... Vitimismo é creme Ouve qualquer preto Vai ver se não daria um filme Sentido a minha quebrada Pra não ver me aral Onde ato muito a treta Muito solda temporal Me olho torto Como se eu desse que ideia torta Quantas pessoas vivas Vivendo com a alma morta Vrá Lembrei das raízes Antes de julgar-se mesmo, eduque Assume que se sente bem No som do batuque Melhore, por favor Melhore, por favor Pois verdade e caráter Nunca devia haver Adora funk Mas odeia quem é favela É uma viagem Adora funk Mas odeia quem é favela Agora são funk Vixe, vixe, espera lá Adora funk Mas odeia quem é favela Coração Mas odeia quem é favela Adora funk Eu, eu que é favela Mas odeia quem é favela Chate em síndico Eu, eu fui Chega com segue E pra fazer Sodeia quem é favela Pra fazer Uma piadinha aqui, outra lá Mas respeita é pra quem tem E esse vem em primeiro lugar E esse vem em primeiro lugar